Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Islay, dessa vez o terceiro do dia. Vamos falar de Zé Felipe, o cantor acabou usando seus stories lá no Instagram, desabafando logo após não ganhar nenhum prêmio do Multishow e nem muito menos ser indicado. Também vou mostrar pra vocês que João Gomes falou logo após perder o prêmio aí pra Marina Silva. É um dos assuntos que tá mais repercutindo nas redes sociais das últimas horas. Mas antes do meu dia, o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, pra primeiramente ser bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, sem sombras e dúvidas, se tem um assunto que vem chamando atenção nas redes sociais no dia de hoje, é a premiação do Multishow. Onde as pessoas ficaram bastante chateadas com alguns prêmios que foram dados a alguns cantores. Como por exemplo, Luan Santana ganhar o título de cantor do ano. Onde muitas pessoas acham que quem deveria ganhar era Gustavo Lima. Marina Silva ganhar como artista revelação do ano. Onde diversas pessoas também acham que quem deveria ganhar era João Gomes. Eu mesmo, particularmente, sem sombras de dúvidas, eu acho que esse prêmio aí não vale meio que quase nada. O que importa mesmo é a decisão do público. E a decisão do público, sem sombras de dúvidas, é que João Gomes é a maior revelação do ano de 2021. E assim rapaziada, o caso vem repercutindo demais. Até Zé Felipe, os seus redes sociais, mais precisamente os stories de sua esposa, que no caso é Virgínia, para falar sobre isso. Assim rapaziada, eu sou um cara que eu deixei de muito acompanhar a carreira de Zé Felipe nesses últimos dias. Por questões próprias minhas mesmo. Porque assim velho, eu não sei o que é que Zé Felipe hoje ele canta. Se ele canta piseiro, se ele canta rocha, ou forró, ou pop. Ou se ele é sertanejo velho. Então assim, eu deixei de acompanhar mais a carreira dele por causa disso. Mas é impossível hoje em dia, no nível que o cantor chegou. Eu não vou ser hipócrita de falar que Zé Felipe não está estourado. Porque ele está assim, as últimas músicas dele aí tem milhões de visualizações. E ele vem acertando uma atrás da outra. Como por exemplo, essa música aí, entre ele e MC Dante, já está batendo aí quase 50 milhões de visualizações. Ou é 50 milhões. Então assim, o cara é um verdadeiro fenômeno. E com certeza ele deveria ter uma música, ou ser indicado a alguma premiação do Multishow. Mesmo que ele não ganhasse. Mas por uma questão de respeito, e pelo aquilo que ele vem representando a música brasileira desse momento, deveria ser indicado. Já que o prêmio ali é de música popular brasileira. E aí ele não foi indicado, ele acabou se pronunciando lá no seu Instagram. Depois eu vou mostrar o que foi que o João Gomes falou logo após ele não ganhar a premiação. Vejam. Não gente, que o prêmio Multishow esse ano passou do limite. Passou, todo mundo sabe disso. Porque, pelo amor de Deus, teve artistas aí que ganharam que ninguém nem sabe quem é. Agora você viu a cara de Zé Felipe falando que ele nem foi indicado a prêmio nenhum, velho. Muito engraçado, vejam. Zé está bravo. Estou ganhando uma loja pro prêmio, Multishow. Emplacando um atrás da outra, vocês não chamam o Zé Galão. Emplacando pelo menos uma, as músicas que eu nunca vi na vida ganham. Para de desfavorecer os outros. Não, são verdadeiros. Está bravo, Joseph? Estou. Por quê? Estou sem moral, né? Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Zé Felipe falando que estava bravo porque ele não foi indicado e não ganhou nenhum prêmio. Como ele falou ali, teve cantores que ninguém conhece e ganhou coisas, velho. Então, assim, é muito, muito, é muito chato isso, velho. De verdade. Eu fiquei muito assim, porra, velho. Não dá pra você entender como, por exemplo, o Grupo do Ano. Os Barões da Pisadinha, eles concorreram como Grupo do Ano. Eu vou mostrar aqui com quem foi que os Barões da Pisadinha concorreram. E eles chegaram que eles nem ganharam, velho. Eu fiquei sem entender aqui, ó. Barões da Pisadinha perdeu o título de Grupo do Ano para Lagun. Agora, eu não sei, sinceramente, gente. Grupo Lagun. Se vocês sabem aí, você vai comentar. E aqui, ó. Os Barões da Pisadinha concorreu com Gilson. Grupo Menos é Mais, Lagun. E Sorriso Maroto. E foi o Grupo Lagun que ganhou. O Grupo Menos é Mais eu acompanho. Gilson também já viu algumas músicas. Mas esse Grupo Lagun, de verdade mesmo, eu não acompanho. Sorriso Maroto já fui no show, gostei demais. É samba, mas só que eu não gosto de samba. Mas enfim. Eu vou mostrar aqui agora o pronunciamento de João Gomes lá no seu Instagram. Eu vou mostrar esse pronunciamento através de um vídeo que eu faço lá para o Cal. E para o TikTok. Para vocês que não sabem, eu posto vídeo tanto no Quai, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Eu não divulgo muito aqui porque meus vídeos já falam demais. Então se eu ficar divulgando todos os vídeos, fica chato. Mas enfim. Bom, galera. Estamos falando aqui do Multishow do Prêmio. O Dandam e o Giovanni foram lá para representar. Já que eu estou aqui fazendo o show. E infelizmente não foi dessa vez, né, velho? Mas o maior prêmio, o maior presente que eu tenho, eu sei que é vocês. Todos vocês que me acompanham desde o início do ano. E é isso. Toda alegria. Todos que ganharam merecem. E isso é doido, velho. Aqui eu... Pois é, rapaziada. Como vocês viram, o João Gomes falando aí. Como ele falou, velho. Eu acho que o maior prêmio é o público estar gostando do seu trabalho. E não é à toa que desde quando o João Gomes começou a cantar aí, com menos de um ano de carreira, ele já tem milhões de seguidores. E com certeza já está consolidando sua carreira no mercado. E não é através de um prêmio desse que as pessoas vão parar de curtir ele. Na verdade, aquele prêmio que deram ali a Marina não é. Eu acredito que não foi o prêmio como revelação. E sim um prêmio para causar polêmica para ela futuramente ser a revelação aí da música brasileira. De seja lá qual gênero é que ela canta. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Deixem aqui embaixo nos comentários. O que é que vocês acharam aí da premiação. O que é que vocês acharam da fala de Zé Felipe e de João Gomes. Por isso, o comentário é muito importante. Bom, gente. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.